Música Estamos a partir de agora falando de gente competente, falando de recursos humanos, falando do Destaque ARH 2011. Janaína está aqui, Janaína Miotti da Soprano. Soprano que é uma empresa que tem mais de 50 anos já? É, nós completamos esse ano no dia 4 de agosto 57 anos de história, muito nos orgulhamos disso. E como é bom a gente poder estar aqui recebendo prêmios e lembrando de gente que construiu uma história. É verdade, a gente muito se orgulha de poder fazer parte dessa história e muito se orgulha de poder ter convido com uma pessoa como foi o seu Miotti, que ele colocava realmente assim as pessoas, a própria questão da fé, ele acreditava muito nas pessoas, ele dizia, bem, eu tenho que acreditar nas pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que apostar nelas. E a gente fica muito orgulhoso, né, esse prêmio é um prêmio que a gente dá a ele, tenho certeza que onde ele está, ele está muito feliz. E isso nos faz, nos motiva a ter que continuar essa caminhada, né, com esse legado, com os valores que ele nos deixou. E assim como ele, né, a gente viu N empresas, N pessoas que realmente construíram, constroem a história da nossa região, acreditando que as pessoas podem sim fazer a diferença. Nós, lembrando o nosso público, há poucos dias nós inauguramos aqui a fundação, não inauguramos? Isso, nós inauguramos no dia 10 de outubro, quando o nosso pai completaria 70 anos, o Instituto Adelino Miotti. A gente está falando aqui do Massoprano, comenta um pouquinho da estrutura. A Massoprano hoje tem a base em Farroupilha, Caxias, o que mais? Isso, hoje nós temos então 5 divisões de negócio, né, a nossa matriz ela fica em Farroupilha, nós temos em Farroupilha então a fábrica de material da construção civil, da divisão da construção civil, em Farroupilha também temos a divisão de utilidades, em Caxias nós temos a divisão hidráulica e temos a divisão de materiais elétricos que fica no Nordeste e em escada. Temos uma planta também em Campo Grande que atende principalmente o mercado da construção civil. E hoje temos 1.500 colaboradores, né, que muitos nos orgulham. É, o que a gente viu agora na FENATRAN, a Soprano entrou com o pé direito, até me chamou porque o design e a cor entraram com uma novidade com aquele dourado. O kit de ouro, né? O kit de ouro aqui, ele maravilhoso. É, tem alguns segmentos como esse, o segmento da hidráulica, a gente compete com os maiores, né? Então aí a gente precisa investir muito nas pessoas, investir em inovação, investir no nosso Parque Fabril. Estamos investindo muito nesse segmento e assim, ó, a gente acredita que realmente as pessoas fazem a diferença. Por isso que hoje a gente está sendo, esse projeto evolução desse prêmio que a gente está recebendo a RH Serrana é um projeto realmente para a gente poder captar para dentro da empresa jovens talentos e para que eles possam, então, pós esse programa, poder, então, abraçar e liderar alguns projetos. Para nós é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho da Soprano, das suas lideranças, do diferencial. Vem a base, a cultura que o Miotti trouxe lá no passado. Adelino Miotti foi um exemplo para muitos de nós que estamos aqui no mercado. Eu convivi muitos anos com ele e sempre uma pessoa correta, reta, que era uma referência. E o pai, o nosso pai, ele sempre dizia que nós tínhamos que ter as pessoas certas no lugar certo. Então, nos cabe como líderes, como gestores, né, tentar encontrar essa maestria de encontrar as pessoas certas e colocá-las nos projetos certos no momento certo. Como é bom ser reconhecido pelos profissionais da área, mostrando que o trabalho está sendo bem feito. Até porque, nos últimos anos, as corporações descobriram que tem que ter gente boa, não adianta pagar salário barato, não adianta ter que dar toda uma estrutura para poder cobrar realmente essa competição que está aí. É verdade. A gente se sente orgulhoso de estar recebendo esse prêmio de uma RH Serrana, que é uma instituição muito séria, né, e nos faz nos tornar mais motivados em realmente buscar os melhores programas para reter os talentos, os melhores programas para desenvolver essa equipe, Realmente, as pessoas, elas têm mais do que um contra-cheque, elas têm que ter muita paixão, elas têm que se sentir donas, parte daquilo, né, e aquilo tem que vir realmente não só da cabeça, mas tem que vir um pouco do coração, né, e a gente precisa, então, como profissionais do RH, como profissionais, estar tentando trazer programas que possam, então, dar esse link aí no coração dos nossos gestores e funcionários em si. Aqui, ó, gente bonita, gente competente, gente fazendo o setor empresarial mais qualificado, uma comunidade melhor, formando a gurizada lá no início, parcerias, é gente nossa, dando exemplo para o mundo. Às vezes a gente tem que aprender a valorizar a gente da nossa terra, os de fora não têm esse peso, essa responsabilidade. gente nossa fazendo uma comunidade melhor.